E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, obrigado! E no vídeo de hoje aqui, como tenho lido os comentários, pediram para eu mostrar a grande guerra E então eu tive que escolher uma nação em que tinha participado da grande guerra mundial, é claro E nesse caso então eu escolhi os alemães Entretanto, eu já tinha jogado antes para ver como é que é esse negócio e tudo e tal E bom, realmente eu fiquei até, como é que diz, fissurado com esse negócio de grande guerra aí Que é, foi bem interessante mas, enfim, é melhor mostrar para vocês do que ficar contando aqui Que se não vai ser a mesma coisa que eu querer explicar as cores para um daltônico Enfim, vou dar um corte aqui e volto quando já começar o jogo aqui Ah sim, e outra coisa, não vou mostrar só a grande guerra também mas Antes dela eu vou mostrar o que esse mod afetou nos impérios originais do jogo do Age of War 3 Então, lá vem o corte Bom, até aí pessoal, bom, enfim O que eu posso dizer é que o mod não afetou tanta coisa assim não em relação aos impérios originais do Age of War 3 Mas, seguinte, a escolha de religião ainda não está... pode também escolher nas impérios originais E é claro, o de sempre que cada império tem as suas escolhas de religiões, suas próprias escolhas E aqui... e aqui no... dos alemães o ateísmo, judaísmo e o luterano São só essas opções que tem no... quando você joga com os alemães Agora, a safe house que eu achei que era dos americanos Embora tenha dito no próprio vídeo lá deles Que não vai ter... que eu não vou falar nada que é exclusivo de americano Parece que a safe house também está presente nos alemães Será que isso é próprio do... como é que eu digo? Será que isso é próprio do mod mesmo ou é próprio do Age of War 3 mesmo? Não sendo mod É isso que eu me pergunto Outra coisa também... não afetou também é... Os impérios originais terem os seus... saloons Que começou a existir a partir do War Chiefs Hum... continuou a mesma coisa, é... Cada mapa vai ter um tipo de mercenários diferentes assim Hum... realmente... mudou só algumas coisas aqui em relação aos impérios originais Mas... ainda assim... a escolha de religião parece que é a mais clara do mod Já quanto a safe house eu realmente não vou saber dizer Então é isso... É... vou dar o corte aqui de novo Volto quando tiver mais coisa pra mostrar E talvez no próximo corte eu já comece a apresentar a Grande Guerra Voltei pessoal E... bom... já estou aqui na Grande Guerra... Ahn... uh oh... Tô vendo aqui que já tá dando uma grande lardeza aqui Não sei porque... Acho que é talvez por causa da Grande Guerra... bom... enfim... Como eu tô falando aqui... Quando você avança pra Grande Guerra... Muita coisa muda... Ou nem tanto assim... Mas tem coisas que mudam aqui quando você avança pra Grande Guerra O primeiro é esse centro urbano aqui... Que ele parece que virou um tipo de quartel general Tá preto porque isso é coisa do computador mesmo... Coisa do computador Pode ser que você consiga ver a skin original... Consiga ver esse skin... A skin ao invés desse preto aqui... Mas enfim... É coisa do computador mesmo isso aqui... Não é problema no mod não... É coisa do computador... E outra coisa também quando você avança pra Grande Guerra... Os seals ao... colonizadores... Viram cidadões... É isso mesmo... É... deixa de existir esse negócio de colonialismo... Passa a ter mais a coisa assim de... De... Cidadania... Isso... Cidadania... E quando você já tem os cidadães aqui... Pera aí... Tá... Acho que tava... É... Bom... enfim... Continuando... É... Quando você tá com os cidadães aqui... É... eles... Eles já ganham outros tipos de construções que... Tem esse quartel general de infantaria... Que é aqui ó... É... Só tem... Em... 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 Além de ter uma nova unidade que é o soldado aqui... É... Permite que você ainda treine as unidades... Ah... Antes da... Grande Guerra... Mas enfim... É... Os soldados estão... Aqui... Nossa... Meu... Tá... Dando... Uma... Lerdeza e tanto aqui... Mas... Enfim... O soldado... Ele... Ele é armado com um fuzil mesmo... Não é mosquete... É fuzil... Então... Isso significa que ele tem mais... Como é que... Chama de DPS... Dando por segundo... Então... A recarga dele é menor... Isso... É... Ele tem uma... Menor tempo de recarga... É... 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 O que torna realmente muito excelente... Além de também... O próprio quartel aqui... De infantaria... Poder oferecer... Atualiza... Melhorias... Exclusivas... Da era... Temos aqui a... O quartel... General... Ah... Meu... Eu não sei... Mas enfim... Continuando... Mostrando o que é... É... Tem... Esse quartel general de... Cavalaria aqui... Que treina... Um... Um... Além de treinar toda a artilharia que tem aqui... No... Antes da guerra... Tem também... O tanque... O tanque... Ele tem o mesmo efeito de um... De um... De um... Canhão... Infelizmente... E... Antes de ele atirar... Você tem que mudar pra... Modo de Bombardeio... Que aí sim ele vai poder atacar... Mas se ele não estiver em modo de Bombardeio... Pode esquecer... Se ele estiver permanecendo... Ah... Derruba a árvore... Ele parece ser poderoso até... Mas... Engraçado... Que... A torre está atacando... E parece que não está surtindo muito dano aqui... Ah... Surte dano... Mas... É muito baixo... Isso aí eu vou recolher aqui... E... Também tem outras coisas aqui... É... Deixa eu ver... Ah... Tem esse aqui... Com... Quartel de General mecanizado... Calma que eu vou mostrar o bebê... O... Bicho enorme... Que tem lá... E... Tem esse... Quartel de General mecanizado aqui... Que... Seria... Como as Cavalarias dos tempos atuais... Assim... Embora os tanques também estão incluídos... Mas aqui no jogo ele é classificado como artilharia... Hum... Tem... Tá perguntando o que é esse avião aqui... É... O biplano, claro... É... Já vou mostrar então aqui... O avião... O avião ele é treinado no... É... Na base aérea... Exato... A base aérea... E na base aérea... Você não treina os aviões... Mas também... O Zipelin... Que eu já vou mostrar o criança... O tamanho da criança aqui ó... O Zipelin... Enquanto você não... Pesquisar uma melhoria aqui que... Permite a... Que ele use as bombas... Ele só vai poder ser usado... Esse daqui ó... Um gás mostarda... Que é um gás que... Gente... É... Ótimo pra... Enfrentar... Ó... Hã... Enfrentar um grande número de... De... Como é que eu digo... Um grande número de inimigos... É... Nossa... Eu to muito enrolão... Mas enfim... Isso... Ah... Ele permanece na área por 3 minutos... Maravilha... Outra coisa que também tem aqui... É... Esse depósito de suprimentos... Ele tem a mesma função de mercado... Ao que parece... Porque... Mercantilismo... Pera aí... É... Eu já pesquisei coisa aqui no mercado... Então... Só ficou mesmo esse mercantilismo... Mas tem outras atualizações... Que também... Eles são tão... Aliás... Deixa eu te avisar... Que... Quando você avança pra grande guerra... Você tem que ter muito recurso estocado... Porque... Tudo aí... Vai começar a ficar muito caro... Inclusive as unidades... Mas isso também é muito válido... Assim... Para... Para as pesquisas... Porque vocês estão vendo aqui... Esse aqui... O Sol de Raging... Sol de Ranging... 3 mil de madeira... Gente... Você sabe o que que é... 3 mil de madeira? Nossa... É... Além de também... Oferecer atualizações... Poderosíssimas... Como... Esse rádio aqui... Que vai... O... Em que... As produções vão chegar instantaneamente... O... Sonar... Que... Esse sonar aqui... Já não é tão poderoso assim... Mas... Ele é uma... De grande ajuda... Para... Encontrar... Hum... Peixes e... Baleias... No... No mapa... E a... Guerra Total... Que esse aqui... É o mais... Overpower... Gente... Tem que juntar... 2 mil de alimento... 2 mil de madeira... E 2 mil de moeda... Gente... Muito... Overpower... As atualizações que tem aqui... Não é brincadeira... Ah... Acabou a ler desse... Maravilha... E outra coisa que também tem aqui... Esse bunker... Ele... Tem a mesma função... Do que é... O abrigo do... Dos... Dos... Dos países norte-americanos... Que assim... É... Enquanto você não... Garnescer... A... As tropas... Dentro dele... Ele só vai ter... Ataque de antinavio... Mas quando você garnescer... Ele vai ter ataque... Pois é... Vocês podem ver... Que tudo aqui... É muito... Overpower... Tudo... Muito... Over... Power... É... Tá achando que... É... Maravilha... Bom... Mas enfim... Se bem que também o vídeo já tá acabando... A outra coisa que eu não mostrei também... É... Também foi mantido o Capitólio... Ou seja... Como eu já tinha dito antes... Não alterou tanta coisa assim... Nos... Nos impérios originais... É... Só mesmo algumas coisas... Mas... De resto assim... É... 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 Mas de resto... De resto assim... Não alterou muita coisa mesmo... Então é isso pessoal... É... Aquele negócio de sempre... Se gostou do vídeo... Clique em gostei... E... Lembre-se que... Nos vídeos relacionados ao mod... War of the Triple Alliance... Se você adicionar os favoritos... Não vai estar ajudando só mim... Vai estar ajudando também... Aos desenvolvedores... Desse mod aí... Que é... Hum... Que tá sendo realmente... Um grande mod feito aqui... Entretanto... Hum... Realmente... Achei... Assim... As atualizações... Algumas atualizações... Melhorias da Grande Guerra... Um tanto overpower... Mas... É claro... Quem avançar pra Grande Guerra... É porque tem... Muito poder econômico mesmo... Mas... Muito poder econômico... Então é isso pessoal... O vídeo já tá acabando por aqui... Então... É... Ainda vou trazer mais conteúdo... Para o meu canal... E... Bom... Eu já comecei pelo... Oncharted Waters Online... Que eu postei lá... Mas são 32 minutos de vídeo... Não sei quem conseguir... Aguentar tudo aquilo... Eu tenho medo que... Ficou um vídeo um tanto... Sonolento... Tanto entediante... Injoativo... Espero que não tenha ficado... Mas enfim pessoal... O vídeo já vai acabar... Então... Até... Até a próxima pessoal... Até lá... Fui... Tchau... Tchau... Tchau...